Esse é o Patrick Zé, o mágico dos Mandeira Despeita a vida Gravou ela dando a buceta e mamando legal Gravou ela dando a buceta e mamando legal Então agora grava ela sentando no pau Então agora grava ela sentando no pau Então agora grava ela sentando no pau Grava ela sentando no pau Grava ela sentando no pau Então agora 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 grava ela sentando no pau 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 Então agora grava ela sentando no pau Esse é o Patrick Zé, o mágico dos Mandeira Grava ela sentando no pau E agora grava ela sentando no pau Pernão I-Vece I-Vece Tou